A partir de agora, o Brasil vai contar com uma comissão permanente para tratar dos casos de sequestro internacional de crianças. O grupo vai funcionar no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e vai promover o cumprimento das convenções sobre o assunto, como a Convenção de AIA, que trata da cooperação entre vários países no combate ao sequestro internacional de crianças.